Olá a todos e a todas, eu me chamo Sila Genário, sou estudante de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia. Com esse vídeo eu vou apresentar o trabalho do PIBIC, feito durante os anos de 2019 e 2020, sob orientação do professor Wallace Moreira, e que tem o título Em sessão da Espanha e Inglaterra nas Cadeias Globais de Valor, uma análise do fator de produção de trabalho como variável competitivo entre as nações. Primeiramente, o que seriam as cadeias globais de valor? O comércio internacional, como um todo, sofreu grandes modificações a partir da globalização. Então, tivemos avanço tecnológico, aumento da produtividade, diminuição dos custos de transporte, e tudo isso permitiu aos países e suas indústrias fragmentarem sua produção de forma cada vez mais internacionalizada. Dentro de uma perspectiva teórica, um dos fatores mais importantes a se considerar quando pensamos como um país se insere nessas cadeias globais de valor, é entender o contexto institucional local, que tem que identificar como condições sociais e econômicas locais influenciam na participação dos países nas cadeias globais de valor. Então, condições econômicas podemos pensar como disponibilidade de insumos, custos trabalhistas, infraestrutura disponível, condições sociais, incluindo também o nível de habilidade dos trabalhadores, o acesso à tecnologia, a legislação trabalhista e tributária, subsídios, políticas de inovação e assim por diante. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi o de identificar como mudanças institucionais que alteraram a composição do fator trabalho em decorrência, por exemplo, de reformas trabalhistas, podem ter afetado a inserção da Espanha e da Inglaterra nas cadeias globais de valor. A hipótese da pesquisa, então, é a de que reformas trabalhistas, que foram no sentido de diminuir o custo de valor de trabalho, levaram a uma menor inserção nas cadeias globais de valor. Como método, além do contexto institucional local como método teórico, buscamos também a base de dados ativa do CDE, que é uma sigla em inglês para Trade and Value Added, que é uma base pública da OCDE que é usada para analisar indicadores de cadeias globais de valor. Então, desses indicadores, nós escolhemos três, que foi as importações intermediárias reexportadas, que representam a proporção de produtos intermediários importados de outros países que são usados no processo de produção domesticamente para depois serem novamente exportados. É a participação para frente, que representa o valor adicionado domesticamente nas exportações de outros países como porcentagem das exportações brutas. E a participação para trás, que representa o valor adicionado por outros países nas exportações do país como porcentagem das exportações brutas. Como resultado, cabe uma observação aqui, a Inglaterra acabou não sendo incluída, por causa que, no momento do trabalho, a base adutiva não tinha informações para o período onde houve reformas trabalhistas na Inglaterra. Então, para esse propósito do trabalho, buscamos somente trazer os resultados da Espanha. Então, a Espanha passou por duas reformas trabalhistas, uma em 2010 e uma em 2012. O objetivo da reforma trabalhista, como vários que aconteceram durante aquele período, que era um período de crise econômica na Europa, era diminuir o custo do valor trabalho e facilitar, portanto, a contratação do fator trabalho. Então, trazendo os resultados para a Espanha, como foi dito, houveram duas reformas trabalhistas na Espanha durante o período analisado, uma em 2010 e outra em 2012. E o indicador de parcela exportado, o primeiro indicador, mostra que, desde 2009, a Espanha vinha crescendo, um aumento bastante acelerado, que a reforma de 2010 parece não ter afetado de forma alguma. Mas, em 2012, depois de 2012, da reforma de trabalhista de 2012, percebe-se o início de uma desaceleração desse crescimento. Os outros indicadores de cadeias globais de valor, participação para frente, participação para trás, seguem mais ou menos o mesmo padrão observado na parcela exportada para a Espanha. Então, em 2009, acontece um crescimento bastante notável em ambos os indicadores. A reforma de 2010 não parece ter mudado essa trajetória, porém, em 2012, no caso da participação para trás, a gente percebe que, logo após a reforma, a série histórica mostra uma queda nessa participação para trás, enquanto que a participação para frente, a reforma de 2012 parece associada a uma estagnação desse indicador. Assim, podemos pensar que ambas as reformas trabalhistas da Espanha, que buscaram diminuir o custo do fator trabalho, não ajudaram o país a se inserir nas cadeias globais de valor. Então, esses foram os resultados do nosso trabalho, que contém limitações, como a falta na Inglaterra nos resultados, mas que abre já caminho para adicionar outros países e também atualizar os dados existentes em outras pesquisas. E é isso. Obrigado a todos.